Olá, tudo bem? Hoje é domingo. Hoje um domingo pede uma macarronada e uma boa manéz, né? Então, vem acompanhar a gente. Eu estou aqui com a minha mãe. Oi! Decidi gravar um vídeo. Vamos ver como que sai, né? Que eu não sou desse mundo aí dos vídeos, mas vamos embora lá, tá? Vou mostrar aqui pra vocês o que comprou. Vou dar uma guardadinha nas coisas, né? E daí já mostro o passo a passo pra vocês. Bora lá, beijão. Ó, gente, tem aqui, tá uma bagunça, tá? Chegou as coisas aqui, ó. Tem coisa da minha filha, que é coisa de criança. Já vou guardar daqui. Tem coisa aqui ainda do café da manhã que o povo estava tomando, não guardou. Uma baguncinha básica, mas bora lá, tá? Comprou umas coisinhas que faltavam, né? Que vai chegando no final do mês e vai faltando tudo. Então, vou dar uma guardadinha aqui, já separo as coisas e já mostro pra vocês. Ó, vai sair uma macarronada também, a água já tá fervendo. Vou tá colocando o macarrão aqui, deixa eu ferver enquanto eu vou fazendo as outras coisas. Na panela aqui tá cozinhando o frango, tá? Que eu gosto de pôr o frango da maionese. Então, tá cozinhando pra depois dar refogadinha nele, tá bom? Ó, meninas, então aqui já tem a batata, tá? Vou colocar ela pra cozinhar junto com a cenoura. A cenoura eu já deixo ela ficadinha, tá? Que eu gosto dela bem cortadinha, pequenininha. Eu não gosto de macetar junto com a batata. Então, eu já corto ela antes. Às vezes eu corto ela depois também, mas se quiser cortar ela antes, tá certo. Aqui tem bacon. Tem duas linguiças fininhas, tá? Eu uso geralmente calabresa ou essa linguiçinha fininha. Meu pai trouxe essa linguiçinha aqui e ela também ficou uma delícia. Aí tem cebola. Não vou usar toda essa cebola, porque um pouco dessa cebola eu vou usar na macarronada. Tem ervilha e milho. O frango ainda tá cozinhando, fazendo a pressão. Daqui a pouco já tá na horinha de desligar ele. E daqui a pouco eu mostro tudinho. Vou colocar um pinguinho de óleo. Aqui é pra fazer a... Eita Cristo! A pessoa já faz caca aqui, não tá acostumada. Aqui é pra fazer a macarronada, tá? Então, vou colocar aquela cebola que eu mostrei. Vou colocar um pouco daquela cebola. Aqui em torno. Dá uma cabezinha aqui. Enquanto ela vai funcionando aqui, ó. Dá uma sozinha no fogo. Aqui, ó. Vou colocar um pouquinho de chimichurri. Sal, perdão, tá, gente? Eu ganho sal primeiro, tá? Um pouquinho de chimichurri, não, porque... Quero. Repara a panelinha velhinha, tá? Mas é muito boa. A panela velha faz comida boa. A panela tá meio grandona, porque eu aproveitei a panela que eu cozinhei o macarrão. A gente já economiza a louça. Já lava essa, já faz e economiza. Ó, eu tô colocando um sazão de carne, tá? Eu gosto do sazão de carne. Tem bastante gente que não gosta, né? Porque é cancerígeno, mas... É que estamos aqui no sazão. Eu coloquei o chimichurri, o sazão, a cebola. Daí, quem gostar de pimenta do reino. Essas coisas falam com um pouquinho. Vou colocar só um pinguinho. Vou pegar ali no potinho. Vou colocar um pinguinho de pimenta do reino. Daí cada um tempera também do seu gosto, né? Cada um já tem um temperinho certo pra fazer a macarronada. Coloquei colorau também. Embora lá. Então, enquanto vai dando uma refogada aqui, eu vou ver se a caça, o frango já cozinhou. E adiantando as coisas. Ó, meninas. Então, eu vou colocar aqui no frango um pouquinho de sal. Posso pegar? Pode. Um pouquinho de sal. Vou pôr temperinho vermelho. Ó, eu coloquei um pouquinho de mostarda. Eu vou pôr um pouquinho de maionese. Bem pouquinho, tá gente? Vou dar uma mexidinha. Ó, eu coloquei na forma. Agora é só levar no forno. Assar. Fica bonzinho. Não coloquei mais batata porque eu usei as batatas que tinha usado na maionese. Mas fica uma delícia também colocar na batata e daí misturar o temperinho dele. Que sobra aqui, ó. No restinho da bacia. Passar nas batatas. Fica divino. Ou também quem quiser passar manteiga nas batatas e colocar, passar junto. Fica uma delícia. Então, meninas, vou estar fazendo o arroz agora. Então, bora me acompanhar ainda com o arroz. Já, quando ela já está aqui, vou gastar o alho. Vê? Então, bora lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou fazer uma água, né? Então também, desinhar, que você vai colocar a água fria, e a gente vai ficar parado, sabe? Gente, eu acho essa espirinha. E aí, eu vou fazer uma água fria. Tchau. 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 Olha então a batata já está cozida. Eu vou estar colocando ela aqui dentro. Tchau. A batata já está acertada. E aqui eu vou adicionar a batata. Eu gosto de macetar a senhora, quando eu faço a banheira de frango, para ela, no possível, eu gosto de macetar a senhora, quando eu faço a banheira de frango, para ela, no possível, eu gosto de macetar. Eu gosto de macetar a senhora, quando eu faço a banheira de frango, eu gosto de macetar a senhora. É gratis. Menina, vocês não sabem, eu esqueci de botar o bacon. Espera um pouquinho. Aqui a gente está fritando o bacon. Como tá? Era pra gente fritar o bacon aqui. Dá uma, joga aquela, ó, porque é uma fone, ninguém quer comer. É, daí joga a lingüicinha. Ai, meninas, eu tinha esquecido de fritar o bacon aqui, ela abriu. Olha, depois sim, eu fritei, tá? Não pode esquecer. O gás, eu me amarece. Eu até esqueci. Olha aqui o beco, a calabresa. A gente coloca o milho. Eu também lavei, tá? Lava o milho e a ervilha. Eu gosto de lavar, porque fica lá na aguinha lá. Lavei um pouquinho. Depois que eu coloquei no espotinho. O milho, a ervilha. Eu gosto muito de usar laje, tá? Eu prefiro usar laje do que a ervilha. Eu não sou muito chegada na ervilha, mas como não tinha, vai a ervilha mesmo. Dá bastante ervilha. Eu nem vou colocar aqui, não. Eu não sou muito chegada. Agora o vagem ainda mais sequinho, ele é gostosinho. Vou colocar um pinguinho só de cebola, tá? Não vou colocar muito não. Só pra dar um gostinho. Depois eu nem coloco cebola. E o frango. O frango também que vai dar uma refogadinha nele, tá? Pode dar até depois do bacon. Porque daí você aproveita a gordurinha do bacon e dá uma temperadinha nele. Fica uma delícia. Agora vamos colocar a manese. Eu coloquei um pouquinho de sal na batata, mas eu já experimentei aqui, eu vi que vai precisar de sal, tá? Então daí é bom não colocar muito, porque depois você dá o tempero final. Já coloca aqui um pouco, um pouco depois. Tem que misturar todos os ingredientes. A gente tempera. Tem que comer tem receita? Um xixê não deu, tá? Geralmente eu uso um e-mail. Eu tinha abrido um aqui. Eu sabia que ia usar ele inteira, mas eu não sabia que já tem aberto. Vou precisar tá usando. Como uma amest�람 está fiel, né? Tcha truk todo com o amely? Muito legal. Não, eu tô bonito. Sim. Tome de ser a pensarmos agora. Aqui tem um choque só para você. E pra você ir comprar. A por é que será a partir? Muito bonita. Muito bonita. Oi, pessoal! Minha filha, mas é igual a fome, eu gosto de uma câmera. Não, mas é igual a fome. Esse pote aqui tá bem grandão pra ela, mas deve estar nela mesmo, porque só tá nois aqui mesmo, vou mudar de pote não. Esse pote aqui, mas daí a gente dá uma limpadinha mesmo na lateral. Esse aqui já vai com a pia, eu vou arrumar a mesinha nossa. Eu acho que falta só mais esse daí mesmo. E aí Ó, daí tá pronta a maionese, o arroz, o feijão, o macarrão e o frango, tá? Igual eu falei que não tava com as batatinhas. E agora a gente vai comer, tarde pra caramba, porque sou muito enrolada. E beijo pra vocês. Pessoal, voltando aqui pra despedir de vocês, né? Porque a minha filha gravou aí o almoço de hoje, de domingo. E eu fiquei muito feliz, gente. E agora eu vou virar a câmera aí pra eu estar mostrando tudo aqui, já após o almoço, nós almoçamos. Já limpei tudo em a cozinha aqui, no meu chão, no meu fogão. Limpei tudo aqui, gente. E agora descansar, né? Leva atrás de mim ali, tá tudo aberto ali a lavanderia, porque tá mexendo com roupa. Domingo, quem tem criança pequena, bebezinho novinho, sempre tá ali no tanque mexendo. Então tá uma baguncinha ali fora. Mas relevem, gente. Então eu vou virar a câmera aí pra eu estar mostrando pra vocês a cozinha e despedir já de vocês aí, tá bom? Ó, gente, um beijo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, comente, se inscreva no meu canal. Quem ainda não se inscreveu e bora aí me acompanhar aí, gente, nessa tarde aí maravilhosa. Vou mostrar a cozinha aí como ficou. Gente, ó como já ficou a cozinha, né? Lavei tudo em a louça, já guardei, gente. Tá tudo guardado. Não tem louça na pia, graças a Deus, né? Fogão limpinho. Ali tem umas panelas ali, gente, que sobrou bastante a comida do almoço. Então já fica pra janta, né? Que daí fica facinho já pra esquentar pra janta. Então já só coloquei um guardarapo ali por cima. E isso. A mesa aqui também tá tudo limpinho. Ali tem um balde ali, gente, que a gente tava passando pano lá no corredor, no quartinho, que a nenê vomitou. E aí precisamos passar um paninho e ali ficou o baldinho. Depois eu vou levar lá fora também. Ali tem uma caixa de leite. Mas é isso, ó. O chão tudo limpinho. Tudo organizadinho. E é tão gostoso, né, gente? É uma paz, né? Cozinha arrumadinha. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Beijos. Fiquem com Deus. Uma ótima semana pra todos. Tchau! 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 Tchau!